E será domingo às 11 da manhã na loja da Avenida Tiradentes, do Taust, o sorteio da super promoção. Seis carros, Honda HR-V e uma casa no valor de 150 mil reais. Você, cliente do Taust, estará concorrendo em mais essa mega promoção. Domingo, 11 da manhã, loja da Tiradentes. Bem, o governo continua comemorando. A inflação em 2017, pelo índice oficial, foi de 2,95%. O difícil, é claro, é na prática, convencer a população, como a gente já debateu nesta semana aqui. Inclusive, eu já dei a manchete, está aqui. O orçamento de 2018 não prevê correção da tabela do imposto de renda e a defasagem já chega a 90%. O dinheiro realmente não rende. O governo comemora informando que, pelo alimento, ou seja, queda no preço dos alimentos, a inflação ficou sob controle. Quem faz compras já percebeu. Os alimentos estão mais baratos. Arroz, feijão, melhorou. Um preço ótimo, né? Eu vou voltar para pegar o feijão. Teve diferença. Maiores responsáveis pela queda da inflação, os alimentos fecharam o ano de 2017 com preços em queda. O feijão, o açúcar cristal, o alho, as frutas e o frango inteiro foram os produtos com maior baixa nos preços. As pessoas estão até aumentando o seu consumo como um todo, porque estão podendo gastar o seu ordenado, o seu salário e outras coisas. O salário está cabendo, quer dizer, a alimentação caiu. Ela pesa muito no salário dessas pessoas. De fato, isso pesou e a economia, isso é um dos fatores que estão fazendo. Isso aumenta a renda real dos consumidores. A pesquisa do Diese mostrou que a cesta básica ficou mais barata nas 22 capitais pesquisadas em 2017 em comparação a 2016. A cesta básica chegou a custar 13,16% menos em Belém, capital do Pará. A menor queda foi em Aracaju, capital de Sergipe, 2,76%. As boas safras de 2017 ajudaram na redução dos preços. A maioria dos produtos apresentou uma redução em relação aos seus preços ocorridos no final do ano de 2016, porque a pesquisa captou os preços de 2017 e comparou com os preços verificados no ano de 2016. E a gente constatou que grande parte dos 13 produtos pesquisados tiveram uma diminuição de seus preços. O levantamento do Diese levou em consideração os preços de 13 produtos que fazem parte do dia-a-dia do brasileiro, como arroz, farinha e carne. O açúcar teve queda de preços em todas as capitais pesquisadas e redução de até 40%, como foi o caso de Goiânia, capital de Goiás. E o feijão também registrou queda em todo o país. O tipo carioquinha ficou até 51% mais barato em Brasília, Fortaleza e Salvador. De um lado, há uma safra agrícola excepcional, que jogou os preços dos alimentos para baixo, a alimentação índice, o conjunto de alimentação teve deflação, e uma queda, se não me engano, de 1,8% no ano. E isso fez com que o índice de preço, isso foi um dos fatores que contribuiu decisivamente. O outro foi a condição da política monetária, de fato, uma condição magistral. Pese, o salário mínimo deveria ser de 4 mil reais hoje, para manter com qualidade de vida uma família de quatro pessoas. Subiu apenas 17 reais, vale menos de mil reais, não dá nem 300 dólares. Isso o governo não comenta. E, inclusive, o reajuste foi de 1,81%. Para quem ganha a aposentadoria pensão acima do mínimo, o reajuste será de apenas 2,07%. Isso o governo não comenta. Em clima de muita lamentação, foi sepultado em Lins, no final da tarde desta quinta-feira, o corpo da professora Elisabeth Aparecida Ribeiro, 37 anos na Rede Municipal de Educação. Ela, professora na MF Américo Capelós, foi assassinada com cerca de 10 facadas pelo namorado, Jefferson Carlos da Silva, 28 anos de idade. O crime aconteceu nesta quarta-feira, no Palmital, no apartamento da moça. Aliás, o casal vivia junto cerca de um ano. E o Jefferson Carlos da Silva, que está sendo procurado pela polícia, após assassinar a moça, fugiu de uma moto. Agora está sendo caçado pela polícia. Ele manteve contato com a mãe moradora do Altadeira, dizendo que fugiria e que talvez a família dele jamais o visse novamente, porque ele iria colocar fim à própria vida. O caso passou a ser investigado pela DDM, a Delegacia de Defesa da Mulher. A moça, portanto, foi sepultada em Lins. E agora, para a polícia, o desafio é localizar o rapaz. Jefferson Carlos da Silva, 28 anos de idade. Aliás, a polícia já registrou, no passado, uma nova denúncia de agressão contra outra moça pelo moto-taxista Jefferson. É a prova de que ele é violento com as mulheres. Aí você vê a Elizabeth, ao lado de um aluno, e a Elizabeth Aparecida Ribeiro, sepultada em Lins, e o Jefferson Carlos da Silva, é esse rapaz aí. Ele tem um irmão gêmeo, que mora em Santa Catarina. A diferença é que o Jefferson tem uma tatuagem em um dos braços. Você vê, inclusive, aí na foto. O Jefferson, portanto, está sendo caçado pela polícia, e o caso de feminicídio passa a ser investigado pela DDM, a Delegacia de Defesa da Mulher. O funcionalismo estadual continua criticando o governador Geraldo Alckmin, que vai ser candidato à presidência da República. É que o reajuste anunciado pelo governador não agradou nenhum segmento do funcionalismo estadual. Os professores vão ter um aumento maior, 7%. Policiais, civis e militares, 4%. O restante do funcionalismo, 3,5%. Aumento retroativo a partir de 1º de fevereiro. Ainda precisa ser aprovado pela Assembleia. E aí a esperança de que os deputados estaduais consigam até um aumento maior, mas isso dificilmente vai acontecer. Para os servidores, faltou responsabilidade do governador, porque há cerca de 4 anos o funcionalismo não tinha aumento, agora, em um ano eleitoral, esperava-se um reajuste maior. Celso Pereira, presidente do Sindicato dos Policiais Civis, e a Polícia Civil terá 4% de reajuste, um dos críticos a esse índice de aumento. Boa noite, Zé Henrique. Prazer em estar aqui levando, nessa oportunidade, levar ao conhecimento dos interessados pela segurança pública, especialmente a Polícia Civil, para informar a população. 4% de reajuste. O senhor comenta. Eu vejo isso assim com tristeza, é lamentável e triste, porque a gente tem que a segurança pública é um serviço essencial à população, assim como é a saúde, assim como é a educação. E faz 4 anos, é uma defasagem de 25%. Tempos atrás, o salário dos servidores da segurança pública no segmento da Polícia Civil comprava 4 cestas básicas, agora compra 3. E, diante da essencialidade desse trabalho, remunerar o trabalhador dessa área que presta esse serviço à população, é um descaso por parte do governador, que não está vendo o serviço público como essencialidade à sociedade. E eu fico triste, porque é um descaso com a segurança pública, que cada ano aparece mais na gestão do governador Geraldo Alquimia. Bem, confirmando, há quanto tempo Polícia Civil, Policiais Civis sem aumento, Celso? Sem aumento desde 2014, né, Zé Henrique? Desde 2014, que foi com a lei, salvo o melhor juízo, o reajuste foi a lei 1249, de 2014 até hoje não tem aumento agora. Um reajuste irrisório desse, não se pode aqui homenagear a fala de que o Estado não tem dinheiro. Minha gente, por gentileza, a estatística, os estudos, tudo mostra que a sociedade trabalha quatro meses por ano, no mínimo, só para recolher imposto. Ora, e o dinheiro aqui, o que se recolhe na população é de braçada. Agora, se os serviços essenciais que deveriam o Estado prestar com esses quatro meios de imposto que a população paga, saúde, educação, segurança, transporte público, nenhum desse segmento a população está satisfeita. Ora, e cadê o dinheiro? Onde está aí nesse dinheiro, essa dinheirama toda? Se os serviços essenciais que deveria o Estado prestar, ele não está prestando, a população aí é testemunha, o dinheiro está sendo encarregado a tudo agora, a lei de responsabilidade fiscal, certo, mas e o dinheiro? Onde está? Se as essencialidades básicas do Estado em todos os segmentos não satisfaz a população, agora você deixa cinco anos sem reajustar e qualificar esse funcionário que presta esse serviço, quem que é o prejudicado? A lei do funcionário, do servidor público, do policial civil? A sociedade, que não tem um serviço que paga para ter e não tem, porque o profissional dessa área não é remunerado. É lamentável, isso é injustificável. Falta de dinheiro, ah, melhorou a arrecadação, mas e o que está sendo arrecadado esses quatro meses que o cidadão paga de imposto, aonde está aí nesse dinheiro que não se consegue melhorar a saúde, educação, transporte e segurança pública, gente? Pelo amor de Deus. Nós só temos uma saída, Zé Rico. A sociedade só tem uma saída, é consertar isso no voto. As eleições chegando, tem que saber escolher o seu governante, porque os serviços essenciais é de ser prestado e não tem desculpa porque dinheiro tem, pelo menos é arrecadado da população todo ano. Associações e sindicatos que representam policiais civis farão alguma reunião de emergência para debater esse momento, esse reajuste? Zé Henrique, de emergência não, porque as entidades de representação estão constantemente mobilizadas e procurando fazer o melhor na representação e questionar e buscar resultados para o servidor. A prioridade do servidor, dessas entidades, também é a sociedade. Nós também buscamos compartilhar com a sociedade, demonstrar essa questão da desqualificação e a falta de remuneração para os profissionais dessa área, mas isso é de urgência não, isso é constante e nós vamos procurar mobilizar a sociedade, não só o trabalhador, o policial. É isso que nós vemos fazendo, demonstrando que nós, a sociedade civil organizada de todo o segmento, tem que buscar a sua importância na constituição do poder executivo e legislativo com participação efetiva na gestão, procurando o seu espaço, se organizando e dando a resposta no voto que não tem outra saída. Bem, no momento em que há o fortalecimento do crime organizado, o crescimento da violência, a criminalidade em todo o Estado e a necessidade que não está tendo, evidentemente, o ataque do governo na infraestrutura, tanto da polícia militar como da polícia civil, como também em melhores treinamentos, equipamentos, mais policiais para enfrentar tudo isso. Na polícia civil, a realidade é essa também, Celso. Zé Henrique, uma das principais dificuldades da prestação do serviço de polícia judiciária e a apuração de crime nesse momento, que é a responsabilidade institucional da polícia civil, nesse momento é a falta de efetivo. Nesse momento, o cidadão chega numa delegacia, onde era para ter três funcionários para atender ele e tomar providência, tem um, quando não, não tem nenhum, as cidades da sub-região pequena, dificuldade, falta de funcionário. Esse é o principal problema em relação à prestação de serviço à sociedade, falta de efetivo. Segundo, a desqualificação pela falta de reajuste de pagamento de salário desses policiais. E no tocante, a estrutura de um modo geral, você pode visitar em todas as regiões, as unidades policiais que elas estão vazias, estão faltando gente, está em péssimo estado, mas o que mais é urgente é a regularização do salário dos trabalhadores da segurança e o efetivo para que a população não fique a ver navio, como se diz na linguagem popular, quando precisa de uma delegacia, quando precisa de alguém para esclarecer um crime de uma vítima no seu familiar.